Bom, mataram um bandido, nome dele? Bad Boy, um bandido, um assassino, um vagabundo que está no colo do capeta, que foi pro breiço do macaco. Vamos chorar, Brasil! Satanás! Acolhei! O Big Brother! Aleluia! Satanás! Acolhei! Acolhei! No caldeirão do inferno, o Bad dos Boy está sentado nesse momento, está sentado nesse momento, no pau do capeta! Amém! No caldeirão do inferno, não trabalhe o motor e derrubando, do curto, no ouro do capeta! Amém! No caldeirão do inferno, o T.A.V.I.P.O.S. No caldeirão do inferno, no caldeirão do inferno, o T.A.V.I.P.O.S. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL